Você não precisa fazer o que não quiser Ninguém veio aqui pra te aplaudir Não me olhe com esses olhos de quem nunca me viu antes Antes mesmo eu já estive aqui E talvez seja cedo demais Sair antes do sol sair E eu não tenho medo não mais De ficar aqui Diz que vai voltar Traz contigo aquele reggae bom Diz que vai voltar Mas não vou ficar parado amor Esperando você chegar Você não precisa fazer o que não quiser Ninguém veio aqui pra te aplaudir Não me olhe com esses olhos de quem nunca me viu antes Antes mesmo eu já estive aqui E talvez seja cedo demais Sair antes do sol sair E eu não tenho medo não mais Diz que vai voltar Traz contigo aquele reggae bom Diz que vai voltar Diz que vai voltar Diz que vai voltar Mas não vou ficar parado amor Diz que vai voltar Esperando você chegar E vai voltar E vai voltar E vai voltar Tchau 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 Tchau